As áreas de instabilidade continuam atuando do centro ao norte do estado nesta sexta-feira. Por isso as temperaturas se mantêm amenas nessa área. Nas demais regiões o tempo volta a abrir. Ainda chove em Porto Alegre na região metropolitana, máxima de 24 graus. Dia chuvoso também no litoral norte, faz 23 graus em Tramandaí. Pancadas de chuva no noroeste gaúcho. Em Ijuí o dia começa com 15 graus. E já na campanha na fronteira oeste, o sol volta a abrir entre nuvens. Faz 27 graus em Santana do Livramento e 28 graus.